Música Um terremoto de 6.9 na escala Richter atingiu a ilha turística de Lombok na Indonésia neste domingo 5 de agosto segundo o serviço geológico dos Estados Unidos ainda não há um relato de estragos ou vítimas segundo informações há um alerta de tsunami foi emitido após o tremor que atingiu a costa norte da ilha no começo da noite de domingo no horário local porém o alerta já foi suspenso o epicentro do terremoto foi registrado a 10 km de profundidade a 2 km ao sul de Loloa como Bali Lombok é conhecida por praias e montanhas hotéis e outros edifícios em ambos os locais não pode exceder a altura dos coqueiros em 29 de julho um tremor deixou 16 pessoas mortas na mesma região em Lombok que fica a leste de Bali de acordo com a sociedade express a Indonésia está uma a Indonésia é uma das regiões mais propensas a tremores e atividade vulcânica do mundo o círculo de fogo do Pacífico cerca de 7 mil tremores atingem essa área por ano em sua maioria de magnitude moderada a região de cerca de 40 mil km de extensão tem formato de ferradura e circunda a bacia do Pacífico abrangendo toda a costa do continente americano além de Japão, Filipinas, Indonésia, Nova Zelândia e ilhas do Pacífico Sul em 2004 um grande terremoto de 9.1 na escala Richter perto da costa noroeste da ilha de Sumatra gerou um grande tsunami que matou 230 mil pessoas em 14 países no Oceano Índico fica aqui o nosso registro de um poderoso terremoto de 6.9 na escala Richter que atingiu a ilha turística de Lombok na Indonésia nesse dia 5 de agosto de 2018 10.18